Your house is mine Muito forte Ele depois acabou Passar nos comentários Um pouco chateado Por ter perdido A dizer que merecia ter ganho Mas eu Portanto podia eu Ganhar como podia ele Se fosse pós-penaltis Provavelmente não iria conseguir Mas pronto Consegui Isto é Amigos Se vocês não viram O vídeo anterior Não vejam este Vão ver primeiro o outro Que está daqui O seu escolhe Equipo mais ou menos Agora Já tenho uma ideia Daquilo que vocês Deixaram nos comentários Obrigado a todos Mais 300 e tal comentários Muitos deles A dizer dicas Para o que fazer Com a equipa Que o Silvio ficou E o Silvio vai aplicar Essas informações Que vocês deixaram Algumas delas Com ideias de uns Com ideias de outros O Silvio vai tentar Fazer ali uma ceninha Ainda para a equipa Ficar melhor Porque parece Que dá para melhorar E vocês realmente Têm algumas razões Em alguns comentários O Silvio vai começar Por mostrar aqui A equipa da semana Porquê? Porque há um EF Há um EF da Liga Portuguesa Há um EF que pode Interessar o Silvio Aqui temos aqui Aqueles melhores todos Entretanto Uma carta azul Do Rufon Porquê que se Uma carta azul Agora amigos Nesta hora Do Não costuma Não sei Digam a vocês Iam nos comentários O WhatsApp Entretanto Está aqui A carta EF Da 2ª Divisão Vamos começar Outra vez Vou fazer entre estes drafts O Silvio vai treinando Na divisão Ver se Depois trago-vos A parte final Em que espero Subir da 1ª Divisão Outra vez Aqui se nós queremos Uma vitória 2-0 Uma equipazinha O Silvio jogou com uma equipa Vou-vos mostrar Foi esta equipa Não mexi em nada Joguei com esta equipa Ganhei 2-0 com esta equipa Muitos dos possíveis titulares No banco E respondeu muito bem A Açã A cumprir Não foi ele Que marcou os golos Mas Esteve bem Sempre que chamado Mas para nós amigos A avançar para o que nós queremos Entretanto A IA Mandou aqui outro pack Vocês disseram Silvio se foi Aquele pack que tu recebeste Não sei o que Foi a IA fez anos Muitos de vocês disseram A IA fez anos Então eles ofereceram-nos um pack Só que os jogadores Não valem dinheiro Nenhumas cartas valem dinheiro Podemos usá-las para nós Ou então Para qualquer aborado Entretanto Tem aqui outro pack Agora por um dom ao Silvio A IA fez anos outra vez A IA me faz anos todos os dias Não é melhor Parece que sim Vamos lá abrir o pack Vocês gostam sempre de abrir packs Ui Valência Olha o Rodrigo Uma carta muito OP Da Liga Espanhola Temos aqui Duas cartinhas O Casemiro O Rodrigo Que é claro Começando uma Liga Portuguesa Começando uma Liga Espanhola Por exemplo Esta carta não dá Olha o golan 21 81 velocidade Bem Eu estou a usar para pôr isto Para o clube Olha o Gilson Martins Não vale coins Amigos Não vale coins Olha o emblema do Sporting Também Sim Vai lá tudo Pronto E agora vou meter tudo no clube Aqueles 3 jogadores Está ali 2 da Liga Espanhol No Silvio não sabe Se vai fazer na Liga Espanhol Se vai fazer na Liga do quê Ainda é uma cena que O Silvio vai decidir Com a vossa ajuda Nos comentários Mas isso mais para a frente Depois de Tentar chegar Ao objetivo A que me propus Na primeira visão Vamos lá então Agora para o draft Sim Draft 2 de jogo Amigos Muitos de vocês ficaram contentes Silvio tem o vídeo de 42 minutos Tu falas pelo escudo deles E tal Mas a gente até curta ouvir Foi esse O feedback Que eu Deu a entender Pelos vossos comentários Amigos No videozinho Claro Vocês agora têm mais tempo De férias e tal E tal Não se importam nada Muitos de vocês Pelos vídeos serem maiores Já sabem que o Silvio não corta Não faz nada É tudo seguidinho Vocês levam com 100% Desde que o Silvio Começa a situation Até que acaba E vocês conseguem Se aperceber melhor De tudo Do jogo em si Então Silvio O que é que tu queres fazer aqui Queres avançar né Vamos jogar Jogar em contra Vamos ver O que é que nos calha Ah Pois é isso Vamos mudar aqui a situação Esta foi a equipa Que o Silvio usou Muitos de vocês disseram Podias ter feito melhor Em termos das escolhas De jogadores Há ali um ou outro Houve um que foi quem Foi o Isco Outro O defesa central Que vocês disseram Que fazia Química Eu sei amigos Mas o Silvio tem Uma 190 de química Agora Posso tentar Muitos de vocês disseram O Silvio tirou o Matuidi Eu para mim o Matuidi Foi o melhor em campo Um dos melhores em campo No último jogo Mas ele é muito forte Médio e defensivo Ele enche aquele meio campo Com velocidade Apesar de ser só 76 É muito rápido Não sei Mas pronto Vamos jogar Esta foi a dica principal Que vocês disseram O Silvio joga com Ronaldo no meio Neymar À esquerda E Bale À direita Esta foi a principal dica Que o Silvio vai Acatar já de princípio Todos vocês Escolheram Agora Em termos de meio campo Entretanto Perdi a química Ou maior parte da química Né Silvio O que é que tu podes fazer aqui Para compensar a situação Amigos A cena é que Só a química por si Não pode valer tudo Não é isto Não é isto Então Era uma vuba Não sei Quem é que seria aqui Que vocês disseram Para pôr o português Não foi Não De maria Não Mato O ideal Que ainda faz Melhor Fiquei com 88 Se eu meter O de maria Deixa ela testar Amigos O de maria Aqui Não Não ganho mais Agora Podemos ver aqui O defesa central O Martínez Tirando o Pepe Dá-me Mais 3 Amigos Um Pepe É muito OP Amigos Eu não sei Ter este gajo De 53 velocidade E ter o Pepe De 73 É mais 20 Amigos E vocês sabem Que a velocidade É importante Dá-me um Que mais química Não sei Como é que vocês Estavam a pensar Muitos de vocês Estavam a pensar Se eles tiram O Mato Tiram o Mato E mete O Mato O Krišovjak Ou outros Seram também Para tirar O Rakitich Estou mais a Mato Quem Para tirar O Rakitich Uma vuba Ui Eu não sei Amigos O Silvio Vai tentar Fazer aqui Uma cena Ok A principal Dica Eu já apliquei Que é Ronaldo Neymar E Bale Agora O Silvio Vai tentar Fazer aqui A maneira dele Agora Com as cartas Que o Silvio Tem Com as alterações Que fiz Se vocês conseguirem Uma coisita melhor Não sei Acho que o Silvio Já experimentou tudo E não dá Mas pronto Se vocês souberem Alguma coisa Depois deixem nos comentários Se o Silvio Entretanto passar O próximo jogo Também tem Esse Se não Em termos defensivos Não posso trocar Aqui o Godin Com este Porque perco Está a fazer Química com este Mas também não está a fazer Com mais ninguém Enquanto que o Pepe Tira-me três Eu não sei Sinceramente Eu não sei Será que o Sagnar Mas não tenho No central Liga inglesa Amigos Eu sei muito Vocês Muitos de vocês Menteram o Sagnar O Sagnar Na direita E depois faço Química com quem Em central Pepe não dá Godin não dá Martínez não dá Vou jogar com quem Podia pôr uma vula Fazer química Podia Houve um Também disse Para pôr o Sagnar No meio campo Perco muita química Perco muita química Perco muita química 91 assim Assim tenho 91 Aumentei um De química Com isto Com estas alterações Aumentei um De química Tirando o Pepe Tirando o Ibrahimovic Metendo o Bale E metendo o Martínez As coisas que eu fiz Ah também Tirei o Di Maria Mas não dá mais Mas está um bocadinho melhor Vocês vão jogar assim Vou jogar assim Eu sei que se calhar Podia ser de outra maneira Vocês estão exercidos Faz isto ou faz aquilo Mas pronto Vocês não estão a ouvir E também agora Não estão a ouvir assim O que é que podia melhorar Por isso vamos arrancar Desta maneira Vamos levar aqui Um banco recheidinho Vamos levar aqui Um banco recheidinho Com muitas opções E Vamos fazer fisgas Fisgas ou figas Ainda não sabemos Se é fisgas Se é fisgas Pois é amigos Entretanto já passou 10 minutos Enche a choriço Olá Sai Tyler 38 pronto Rosa draft Só uma Equipe para draft Só joga draft Espelhado Para vocês verem O que é que isso vai passar Aqui Vamos lá ver a equipa deles Vamos ver a equipa deles Oh my god Ronald 100 de química 100 de química 88 de química Tem mais Tem química ao máximo Se tem 92 de 87 de química Tem uma Fez a equipa da Liga Espanhola Saiu Também amigos Saiu duas cartas azuis O Messi e o Ronaldo É mesmo Só o guarda-redes Eu também não tenho sorte Numa também nos drafts Mas nos drafts É nos árbitros De luteza É tudo É tudo Mas pronto Vamos tentar que estas mãos Façam magia por eles Vamos tentar Com vossas energias positivas Que é rendido um botão de like Não se esqueçam Amigo muito importante Quem gosta de FIFA Quem gosta de Zestraga Drafts e no canal Obrigado a todos Por passar no outro vídeo Foi um apoio imenso vosso E espero que façam um beijo neste Vamos fazer um hashtag Nós acreditamos Mas todos Amigos Antes do jogo começar Agora já pitou Mas ele pode esperar Um bocadinho Que isto comece Vocês querem Amigos Todos Hashtag Nós acreditamos Mas não é preciso Carreira logo No comentário Esperem agora Deixem estar Deixar acabar o jogo Quando acabar Vocês metem Agora tu dizes Ah isso Mas depois de perder Este jogo Já não acreditamos Não Mas bem-te lá mesmo Mas se eu perder Para começar Com certeza foi minhado Só teve mais sorte Do futebol também Às vezes Um bocadinho de sorte Olha lá a porta A bola é minha 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 Eu não sei porquê Antigamente Nós vamos aqui por baixo Ou já um Ou vou um Outro Melhote Dizilce É tu fã Dos nomes ali por baixo Agora Porquê que os nomes Não estão lá Indicador 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 Onde é que será Amigos Eu queria ver Meter ali os nomes Acho que não Não deve ser Ah já está os nomes Por baixo Era isto Amigos Era mesmo isto Não sei porquê Estava sem os nomes Baylor É o cruzamento Ai o Neiman matou Ali o Ronaldo E acenda-me O primeiro Iban Rakitic O melhor do Ronaldo Não quis Não Aqui é Cristiano Ronaldo Vem me pareceu que o Ronaldo ia arrancar Ia Eu penso que vai Mas não vai Mas manda-me o Ronaldo Vem me pareceu que o Ronaldo ia arrancar Vem me pareceu que o Ronaldo ia arrancar Vem Cuidado Não arrancar a perna ao homem O homem não precisa Acabou o jogo Seu Ah Matuidi Fecha Agora Olha Seu Estou aqui para estar muito maluco A subir Não está Olha 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 que ele ainda vai ganhar a bola Cara É que o Madrid Estás a puxar Que abrita-se assim Ó Filipe Luís Vem me pareceu que não ias puxar Nada disso Vecha A bola saiu o Sorano Fica apanhando Não vai te lixar Sério? É difícil A bola saiu Aqui né Não é Não pareceu que estava É um pouquinho mais rápido Seu A bola saiu Ele está apanhando Os seus movimentos Olha 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 Então Vanzanziaga Vanzanziaga Chegar aqui Tirar a bola Ou vai ali Não pela autorização Olha aqui Belezinha aqui Vamos atacar muito bem Aqui o Ronaldo Vanzanziaga 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 Bem, bem, bem. Mesmo, oh, oh! Agora, SILCE. Não, meu negócio não quer correr. Oh, haha! Ia saldo, amigo! Estava lá. Estava lá o homem, meu. No último jogo eu não marquei gols assim. Vai passar a bola para trás mas... São jogadas do caraço! Eu pergunto as vezes o porquê? Porquê que a bola não vai para os pés dos meus jogadores? É um passo simples de fazer. O mais difícil é o que está feito. Ah, Sussu, ele viste ter carregado. Estava à espera que ele desse informação. Ronaldo. Eles tentaram manter, mas eles não foram capazes de fazer isso. Leia. Ah, Sussu. Olha, olha. Ando Ronaldo. Ando Ronaldo. Ah, Sussu, tu não podes falhar destes gols, meu. Como é que tu falhas disto, meu? Ei, amigos. Era tão fácil que o Sussu não sabe marcar gols fáceis. Não sabe. É como aos penaltis, né? Como é que tu falhas penaltis, Sussu? Claro, os gols fáceis. Tu não sabes. Só sabes marcar gols difíceis, né? Ai, que ele deu uma grande casa ao Sussu. Não estava à espera mesmo. Não estava à espera. Mas o Ronaldo teria que ter posto a bola do ano. Não devia. Acho que sim. Vais passar por todas? Vais. Vais. Vais já a seguir, né? Parecia que ia já a seguir. E o Ronaldo. Fecha-me. Olha o Fungu. Não, mas agora estás à rasca dos rins. Cristiano Ronaldo. Ele é um bom jogador, mas é um ótimo jogador. Sim, a sua atitude é... Aqui tem a chance! Vai chorar! Se quiser se marcar, podia! Está fora de jogo. Ainda gordinho. Aquele gajo é muito lento. Aquele Martins é muito lento. Mas é muito perigoso ter um gajo tão lento na defesa. É muito perigoso. Vai, Ronaldo! Agora o Neymar! Puuu! Agora o Neymar! Ah! Estavam indo me ver, amigo. Estavam indo me ver. E vocês também, não estavam? É uma avulba que entraram ali. É uma avulba que entraram ali. Aí, acostas. Tira a bola que gostas. Vai daqui. O Neymar! O Neymar! E a cruz é ele! O Neymar! Não merece! Eu mereço! Eu mereço isto! O Neymar! O Neymar! Tremendo entendimento para esses jogadores! Olha que lindo! O Neymar! O Neymar! O Neymar! O Neymar! O Neymar! O Neymar! Ai, ai, ai! O Gaceno! Tanto tempo! Tanto tempo! Tanto tempo! É! Veio-lhe para o Sileses! Toma, vai buscar! Que passe do Rakitic! 1-0, em cima do intervalo mesmo, no pontinho certo. Mandaram-lhe muito bem aqui, Rakitic! Encontrar ali um buraco que caiu na defesa e veio-lhe com o pé direito. A pôr a primeira bola lá dentro, é isso. Saca cabudinhos, Sala, saca cabudinhos. O Sileses gosta é que vocês saquem cabudinhos, né? É isso, meu amigo. Sileses, subscritão do Sileses. Vem cá ver os vídeos. Adoram! Vocês brinquem, 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 brinquem. 1-0, amigos. 1-0. Tá bom, tá bom. O jogo muito equilibrado. Nada está a ganho. Agora, o mais difícil foi feito. O gol. E ser o primeiro a marcar, dá sempre aquela vantagem. Agora, vamos tentar defender bem e não dar chances. Acima de tudo, é não dar chances que eu marque. O segundo gol vai aparecer naturalmente se tu continuas concentrado e tal, e tal, Sileses. Não tem nada, 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 nada que cê ver agora. É isso, bem jogado, Sileses. Muito bem, muito bem. É só continuar assim, olha. É só continuar assim. Montoya. Oh, Montoya. Deixem! Isso, bem-me parece que eu quis deixar. Ora! Bem jogado, Sileses. Iman Rakitic. Rakitic. Felipe Luis. Oi, Felipe Luis. O que é isso? É Matt? Oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo. Felipe Luis. Ai, essa bola passa. Olha. Olha o gajo a brincar. Olha o gajo a brincar. Olha o gajo a brincar, Sileses. E tu deixas. Não, vai perder a bola. Ai, meu tio, o que é 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 o? Como é que se chama isso, amigos? Isso, para o Gausox, para o Martinho. É só mesmo. Hoje, é um. Para Mathieu Di, é a máquina aqui do meio campo. Não posso prescindir isto de Mathieu Di. Sinceramente, de todos do meio campo, para mim, Mathieu Di, acho que é... Aqui, vai daqui. Ivan Rakitic. Neymar. Vamos, Silvio. A bola está a picar nos pés, vai aparecer. Ia esperar ela. Agora está a ser desvantagem. Deixa. Montoya. Lindo, Cristian Vignac, mas é que eles não querem peito. Ui, que é que eles nem mais não. Agora está a hora não. Bem, jogado, menudo. Não precisa de descanso. Não precisa de descanso, mas eles acabam a picar e podem usar as desvantagem. Mathieu Di. Bem, olha aí, as pernas do Mathieu Di, mano. Bem, o Rakitic balou para o Ronaldo. Para o Neymar. Neymar! Por que, amigos, que o Neymar não mete aquela bola lá dentro? Como? Era matar o jogo, mas matar o jogo. Não se pode falhar gols estes. Acho que é o segundo escandalou se tu pares neste jogo. É, já o segundo, depois daquela isolada do Ronaldo. É, já o segundo, depois daquela isolada do Ronaldo. Ele fez isso, mas ele também puniu o jogador. Isto dessas pode estar em noite toda à pola. Agora vai ser um jogo. 102 minutos equivocado entre o Zelata. Não, Liz? E o Zé Luiz. O Zé Luiz. O Zé Luiz tem o coragemzinho também. Está mortinho por ali entrando. Já me disse. Ronaldo. Tentando manter a bola. Ai, ai, era passar-te para o lado e ver naquelas de calma. Nha! Isso, que monstro, este gordinho! Cristiano Ronaldo. Gareth Bale. Ah, era lindo, velho. Era lindo, velho. Para se apoiar a natureza competitiva deste jogo, não sabe disso. Javi Martinez. Para o Bale. O Bale. Ele está mudando em trânsito. Ele está mudando o oponente do seu destino. Ele também tem o gordinho. Ele também tem o gordinho. Ele está mudando muito bem. A frente. Bem jogado, meu. Mar, bem jogado. Vou lá aqui para o Matuidi. Deixa eu fazer o Matuidi. Eu estava fazendo aqui uma pressãozita. Mesmo? Isso. Estou construindo forte aqui, mantendo em posse. Ah, Silvio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não tenho nada a mantê-lo aqui no meio-campo dele. É o mais importante. Ele neste momento está só a tentar bolas longas e está um pouco a perder a cabeça. É isso que me interessa. Bem, ele tem o apoio aqui. Bem. Olha o Neymar. Olha o Neymar. O Komiak. Ele está chegando ao gol-cupador. O que? A frente de jogo era o segundo. Meu Deus, que bocaria. Oh, meu Deus, amigos. Era agora que acabávamos com esta situação. Isso. Olha para o Ronaldo. Vai buscar o Ronaldo, meu Deus. Bola no ângulo. E enchendo a barra toda, amigos. Ai, 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 ai. Jesus. Já merecia, meu Deus. Meu Deus, que remontão. Se o guarda-redes meter-se a mão, entrava o guarda-redes para lhe o tabaliza, meu Deus. Deu tiro, não? 75 minutos está encaminhado. Nada ganho ainda. Nada ganho. O mal é, nós pensámos, já está ganho. E o jogo ainda não acabou. Isso. Para bom senos. Para bom senos. Vai buscar. Rakitic. Que golo. Que saco, Donávez. Oh, meu Deus. Então, senhor de futebol. Muita calma. Tira de frente. Bola no pé direito. Muito espaço. E vão lá dentro, né? Oh, sério, senhor? Cuidado. Estás a deixar eles macar, né, senhor? Ai, é o Martini indo a corte, não é, senhor? 10 minutos, já. Está na hora de fazer as transcrições, né, amigos? Acho que sim, senhor. Vamos lá ver o que é que podemos fazer. Ok. Vamos pôr o Ibramovic, né, na frente. Vamos tirar o Ronaldo. Vamos pôr... Vamos dar a oportunidade aqui, este bilhote de fazer magia. Mais 10 minutos. Oh, nada mais com isso, né? Eu pensava que ia ficar com a cabeça, mas... Vou tentar me ter lá, amigo. Substituição agora para o Hull. Vem, não. Ah, não, brinca, brinca. E aí, o que é o Ibramovic. Que é o Ibramovic. É para a justiça, amigos. E agora? Vai entrar aí os... O Ibramovic. Eu pensei que este seria um dos jogos mais mais curtos que eu vi. Eu acho que o Ibramovic tem estado em grande, amigos, depois de sair do Mónaco. Sim, Taz, eu acho que todo mundo do Estadio tem que voltar a Roma e está muito forte no campeonato italiano. E o outro lado está fazendo o balão bem e príncipe, o outro está fazendo o balão, e o outro está fazendo a lethargia. É um bom passo, mas o deu direto para a oposição. Vem, cura-se-mãe. Ah, o Laporta, o Laporta, amigos. Feliz, Luiz. Foi um bom gol, pode ser no! O Braimović, e eu era o Zlatan e pôr bala dentro do Bodo. Era o Zlatan, era o 4. Ui, deixa... Uma vuba, uma vuba, uma vuba está no banco. Matuidi, já apareceu ali muito bem. Está a fazer aqui um canto, motherfuckinzinho, crepeito. Não, é deles, não é, Sérgio? É se está feitinho, amigos. Minuto 90, vamos passar ao terceiro jogo do draft. Já sabem que na terça-feira, sai o próximo episódiozinho do draft. Vamos tentar levar isso até à final. Claro, é sempre, pendemos sempre do resultado que se consiga, não é? Deliberatemente, claro. Ah, cala-te. O bala caiu de fora dele. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem, amigos. É tudo bem. É o final do jogo. Bom jogo. Mas, se for. melhor em campo, 9.8 que bicho, que bicho, que bicho mas também teve muito bem ali o Bale, 8.1 como vocês podem ver, o Cristian Viac também teve bem, o Matuidi também em termos gerais, a equipa resultou se eles ali inventaram-se caralho um bocadinho, não sei se vocês caram se tinham outra ideia ali para a equipa quer dizer, mas em termos gerais aceita-se o que é que o Silvio e vêm a comprovar no jogo vêm a comprovar no jogo, claramente uma equipa equilibrada, apesar de um adversário ter o Sean Kim, que é aquele overall todo o Silvio a dar uma resposta com os dedos, e não só, mas a equipa sensualmente também a estar forte se a equipa tivesse aquele desequilíbrio que às vezes estamos por causa da falta de química era mesmo muito complicado, por muito que se jogue, normalmente não se consegue fazer nada de jeito, 60% de posse de bola 5 remates à baliza, ele fez 2 claramente superior aqui, segundo jogo segunda vitória temos mais 2 jogos amigos, vamos tentar ganhar desta vez o draft, o Silvio vai sempre tentar, espero conseguir um dia, já chegamos à final uma vez este é o meu terceiro draft também, não tentei muitas vezes, Silvio, se tu tentaste mais vezes o cara já tinhas conseguido, mas pá, vamos tentando devagarinho também é sempre umas coins itas, 15 mil coins o Silvio também não está a nadar em coins como vocês podem ver, tenho ali 3 mil gastei o meu dinheiro todo no draft e por isso quero uma recompensa e vou-me esforçar para isso, vou usar os jogos da liga da segunda divisão para tentar subir para elevar a moral, para tentar treinar e depois fazer boas edições com esta no jogo de hoje, ok amigos? Espero que tenham gostado deixem aquele likezão, é muito importante, deixem as vossas dicas nos comentários, o hashtag ficou para trás é importante amigos, para dar força eu sou Silvio, darei todos os galhotos a spamarem aí aquele hashtag uma the facts and crapated, já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma até à próxima e fui haha